Oi gente, tudo bom? Bom dia! Começando mais um vídeo de rotina por aqui. Vocês pediram bastante, tanto aqui na aba comunidade, quanto no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não nos segue, siga lá, por favor, pra nos acompanhar praticamente em tempo real, tá? E aí vou começar mais um vídeo hoje, depois de uma dignidade semi-recuperada. Depois de um banho, lavei o cabelo. E tô com preguiça de secar, o dia hoje tá um pouquinho quentinho, tá gostoso pra lavar roupa. Aqui no meu relógio tá vendo que tá fazendo 3 graus, mas com certeza tá mais. Acho que não atualizou aqui. E aí já apetei roupa na máquina, tô arrumando aqui as coisas e eu vou compartilhar o dia com vocês. Inclusive, deixa o like aqui embaixo, se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários pra mim uma sugestão, né, o que vocês gostariam de ver por aqui. Compartilha esse vídeo com algum amigo que se interesse por vídeos de rotina. E é isso, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, te convido a se inscrever. É só apertar aqui no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se, é gratuito, tá? E se você ativar as notificações no sininho, você vai receber... Sempre que a gente postar vídeo, você vai receber a notificação. Apareceu um sol hoje, a gente faz o quê? Lava a roupa. Felicidade da dona de casa. Deixei o produtinho aqui, ó, pra tirar o mofo das paredes. É uma poção de água pra uma poção de água sanitária. Se deixar só água sanitária, a parede fica amarelada. Se deixar só, assim, mais água, fica... Não tem o efeito, né? Gente, essas manchas no chão... Eu deixei até um pano aqui pra absorver a água que escorreu. Mas essas manchas aqui não é sujeira, tá, gente? Isso é mofo mesmo e, tipo... Já cansei de esfregar e não sai. E é isso. Estou aqui na vida de dona de casa, pra variar. E hoje é dia de trocar a roupa de cama e arrumar aqui, né? Pra variar. Tem roupa... Eu tirei a roupa de cama daqui, já botei na máquina pra bater. Vou fazer a troca. Isso aqui é o edredom que a gente comprou no vídeo da Ikea. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, pra vocês verem. É só uma parte dele, tá? Porque a gente desmembrou ele. E, na verdade, a gente troca a capa do edredom. E aí... Não precisa estar lavando o edredom sempre, né? O edredom fica aqui. Lava a capa e bota de novo. Eu nunca mostrei pra vocês o nosso cantinho de estudo e trabalho. Porque tá sempre... O caos instalado, né? Aqui tem os nossos casacos que ficam à mão na hora de sair. E aí eu escondi a roupa suja. Ali. Jarbas fica aqui, ó. Já falei de jarbas pra vocês. E é isso. Eu tô limpando aqui, organizando aqui. Minha mãe vai dar uma leve surtada. Porque eu mostro a bagunça pra vocês. Ela disse que tem que mostrar tudo bem arrumado. Mas é isso. Vida real, né? Ah, gente. Uma coisa que eu ia falar pra vocês é sobre essa cadeira aqui. É uma cadeira gamer. E a gente encontrou ela no lixo. Exatamente. No lixo aqui na frente de casa. Porque ela tava sem braço. De um lado. Acho que quebrou. Não sei. Alguém jogou a cadeira novinha, novinha. Inclusive, com o encosto. Jogou no lixo. E aí... Pedro foi... Pegou a cadeira. E arrancou o outro braço, né? E ficamos com a cadeira sem braço. Normal. A gente tinha outra cadeira aqui. Mas eu coloquei ali pra outro lugar. E aí... A gente... Tá com essa aqui agora. E o glamour europeu, né? Eu tenho que descer o lixo. A gente separa o lixo, né? Aqui em casa. E aí eu tenho que descer esse lixo. Esse lixo. E o lixo orgânico. E ainda tem umas garrafas de vidro ali. Que não é depositada no mesmo lugar. Então eu tenho que ir em outro lugar pra depositar o lixo. O glamour. Gente, eu tava quase esquecendo o lixo do banheiro também. Mas vamos lá. Ali é a casinha de lixo. E vamos nós. Fica assim. Ali fica o... Lixo do banheiro. Essas coisas. Aqui fica papel. E essa belezinha aqui é o lixo orgânico. Hoje é dia de... Coleta de lixo aqui. Gente, eu me dei conta que filmar... E fazer isso não é muito fácil. Uma vez a Camila veio jogar o lixo aqui. Ops. E encontrou uma carteira. Eu acho que eu filmei lá nos stories pra vocês. Eu coloquei os papéis aqui dentro dessa sacola de mercado. Essa sacola é reutilizável, né? Então ela vai subir de volta comigo. Mas como é só papel, é limpinho. Eu jogo aqui. Nossa Senhora. Que filmar e fazer isso com uma mão só não é muito legal, não. A gente recebe muito... Muita propaganda dessas coisas. Hoje é terça-feira. Dia de coleta de lixo aqui. Então eu resolvi descer logo. E eu tenho que cuidar aqui na vida. A pior parte pra mim é o lixo orgânico. Eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só. Então peraí. Bom, depositado o lixo lá. Só pra mostrar pra vocês aqui na frente. Essa aqui é a bicicleta da nossa amiga Camila. E essa outra bicicleta que tá do lado dela. Vocês tão vendo essa azul? Ela encontrou também. O rapaz tava colocando umas coisas pra doar. Aqui na rua. E ela perguntou se podia levar a bicicleta. E ele deu ela. E é isso. Ela ganhou uma bicicleta até melhor do que a dela. Menino, como o tempo passa rápido, né? Quando a gente tá fazendo as coisas. Agora são 11h15. E eu preciso cuidar no almoço. Porque Pedro hoje... Ele tá em aula agora de manhã. E ele vai voltar pra o hospital agora à tarde. Pra trabalhar, né? Hoje ele tá de... Quase que eu quebro a louça. Não achou tudo certo. Ele vai voltar pra trabalhar. E vai ficar até 10 horas da noite. Então ele disse que tinha que engolir o almoço. E eu tenho feijão pronto na geladeira. Tenho arroz. Eu vou assar uma carne. Vou fritar mesmo. Uma carne. Tinha feito uma farofa ontem. Minha farinha de manioca tá acabando. E é isso. Eu vou fazer alguma salada, alguma coisa pra complementar. Só que eu preciso cuidar. Gente, enquanto a carne vai fritar, eu vou lavando essa loucinha que tá aqui. Do café da manhã. E tem ainda prato do jantar de ontem que eu não lavei. Não gosto de deixar a louça pro dia seguinte. Mas deixei. E aí? Deixa aqui nos comentários se você deixa a louça de um dia pro outro. Eu sei que a minha mãe deve estar assim, horrorizada assistindo esse vídeo. Porque ela não dorme sem lavar a louça. Ela disse que tem que limpar a cozinha de dormir. Vocês têm esse pantinho também? Eu peguei um pouquinho isso dela. Mas eu confesso que essa noite eu deixei, viu? O cansaço tava grande. Bom, e aí eu tenho carne aqui. E tenho um frango já temperado. A carne também já tá temperada com alho e sal. E eu vou fazer esse frango que eu acho que ele já tá há mais tempo. Gente, uma coisa. Eu tô investindo em potes de vidro. Eu não gosto de potes de plástico. Por N motivos. Mas o primeiro deles é porque... Pra lavar, minha nega. Né? É só a benção. E aí eu tô investindo nesses potes, ó. Eu paguei... Acho que foi R$ 9,90. Em três potes desses. Né? Tem essa tampa assim, ó. Que veda bastante. De três tamanhos diferentes. Aí eu paguei... Eu comprei logo seis. Comprei dois conjuntos. Esse aqui, que é retangular. E um redondo. É igual a esse, só que o formato que muda. E aí eu tô trocando todos os potes. Assim que a gente chegou aqui, a gente precisava de potes rápidos. Eu não achava do jeito que eu queria. Que eu queria ir com essa tampa aqui. E que pode ir no forno, pode ir no micro-ondas, pode ir na máquina de lavar louça. Pode ir no freezer. Pode ir em tudo. Então, eu não tinha encontrado desse tipo aqui. Eu demorei um pouquinho pra achar um de boa qualidade. Acabei comprando uns... De plástico normal. Esse aqui pode ir... Ele pode ir na... No freezer, na lava louça e no micro-ondas. Então, são os plásticos de qualidade melhor. Mas, mesmo assim, eu não gosto de potes de plástico. Até porque... Enfim, pra lavar é um caos, né? E aí eu vi um post da Nutri das Espatriadas. Vou deixar até o Instagram dela aqui na descrição. Não é publicidade, tá, gente? Só porque eu gosto mesmo de acompanhar o conteúdo dela. Ela fez um post falando sobre como o pote de plástico dificulta o emagrecimento. E eu nunca pensei sobre isso. Nunca passou isso pela minha cabeça. Ela disse que, enfim, tem alguma coisa do plástico que entra em contato com a gordura e tal. Eu disse, mulher... A minha decisão por pote de vidro é exatamente a questão de tirar a gordura do plástico. Não é assim... Enfim, eu acho que conserva melhor. Mas, quando ela falou desse negócio da gordura e que o não sei o que do plástico entrava em contato com a comida quente e blá blá blá... Eu disse... Tá aí? Nunca pensei sobre isso. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. Botei a carne aqui pra frutar. Não gosto de cozinhar com cabelo solto. Porque meu cabelo cai bastante. Mas, eu joguei ele aqui pra trás. Ficou um pouquinho longe aqui. Quando eu for fazer o resto da comida, eu vou ter que prender mesmo. Mas, eu não tô querendo prender ele agora, porque eu acabei de lavar. Então, ele ainda tá molhado, né? Vamos conversar enquanto eu lavo aqui a louça. Não temos lava-louça nessa casa. Tem uma página no Instagram que eu sigo, que é... Terapia. São pessoas contando a sua história. Lamando a louça. Eu achei muito legal esse projeto. Porque a gente faz todo dia, né? O tempo todo. Pelo menos, dona de casa, eu faço todo dia lavando louça. Porque eu não sei de onde é que brota tanto. E, às vezes, eu... Eu fico muito tempo só, né? E, aí, às vezes, eu fico... Eu não parei conversar com alguém. Mas, aí, nós estamos aqui. No horário de inverno, nós estamos a 4 horas de diferença do Brasil. Mas, normalmente, são 5 horas de diferença. Então, quando é de manhã, que é a hora que eu tô fazendo as coisas de casa, Minha família e amigos estão dormindo. E, aí, quando é de tarde, que eu tô fazendo minhas coisas de doutorado, Minhas outras coisas, eu preciso de atenção, assim, no computador, Então, tá... Já é de manhã, com as pessoas, e aí, eu tô com o trabalho. Vou colocar uma pessoa. Outra, eu tava conversando com uma amiga, Eu moro no Canadá. Agora, são 6 horas de diferença daqui, pro Canadá. Mas, no horário normal, seria... 7 horas, né? E, aí, das atividades de casa, o que é o que eu mais gosto de fazer? Eu não gosto de fazer nada, né? Não faço. Mas, não faço de tudo. Minha mãe se dá sem falta de lavar louça. Mas, deve ter que comprar atrás de uma vassoura, né? E, por esse motivo, eu comprei javas, né? Ainda eu cheguei aqui. Só que fecho. Não sei. Quem gosta? Não sei se você tem algo que gosta disso. Quer dizer, eu vi aí no YouTube... Eu vi aí alguns vídeos no YouTube, O pessoal dizendo que lavar banheiro é relaxante. Eu fiz isso. Pra quem? Pra mim, não é. Eu achar que eu vou tomar um banho, Deitar na minha cama, se eu cheguei no sério. Não lavar banheiro, não. Você vai relaxar ou fazer qualquer coisa, meu filho. Cada um, ó. Diga quanta coisa. Diga que das atividades que você tem que fazer, A menos estressante ou algo assim. Eu gosto de cozinhar. Eu acho que não. Eu não gosto da minha comida. É engraçado, né? Todo mundo fala que é boa e tal. Mas, não sei. Tabu de temperadeira. Se bem que quando eu mudei pra casa, Aprender tudo. Aprender os nossos temperos. Aprender... O nome dos temperos também é importante, né? Gente, enquanto a roupa tá ali batendo, O almoço tá pronto, Eu me lembrei de uma coisa. Tô lavando a roupa de cama, E aproveitei que tá sol, né? Coloquei a roupa pra secar. Tá até secando aqui rápido. E aí, eu tava dobrando aqui as coisas pra guardar. Eu lembrei da dificuldade que eu tinha de guardar lençol de elástico. Era meu calo. E aí, eu dizia que... Gente, é brincadeira, tá? Mas eu dizia que toda mulher pra ser mãe, Ela tinha que aprender a dobrar lençol de elástico, Cortar bolo, E o que mais? E passar ferro em roupa. E... Só aprendi uma dessas tarefas. Então, quer dizer que tá longe, né? Mas vamos lá. Vai que ajuda aí alguém, Alguém que não sabe dobrar lençol de elástico. Eu nem sei como foi que eu aprendi isso. Acho que foi no YouTube. Mas enfim. Você pega... Você coloca... Eu coloco minha mão assim, ó. Nos cantos. Tá vendo? Tanto faz se ele tá pra dentro, pra fora. Pra mim não importa. Ah, eu não passo... Eu não passo nem roupa de vestir, Que ainda é roupa de cama. Não é mesmo? Não sou obrigada. E aí... O que que eu faço? Pego as partes maiores. Tá? Aí junto essas pontas assim, ó. Aí passo uma... Por cima da outra. Acompanharam? E aí eu vou ficar com... Essa parte assim. E as duas pontas aqui dentro da minha mão. Aí eu vou passar minha outra mão e procurar a outra ponta. Aí achei. As duas vão estar juntas. Tá vendo? Quando eu colocar a mão aqui por dentro, Elas vão estar juntas. E aí eu faço... Abro de novo. Pior que não dá pra ver tudo, né? E eu tô sozinha aqui. Tô só com o tripé. Não consigo mostrar. Mas aí eu venho com o mesmo processo. A mão... Encoço na outra... E passo. E aí eu vou ficar com a ponta de novo. E ele vai ficar assim, ó. Menor. Por dentro... Deixa eu tentar virar a ponta. Ele fica assim, ó. Na sua mão. Tá vendo? Aí quando ele tá assim, Você consegue dobrar normal. Eu jogo aqui em cima da cama. E boto... Por cima. Aí ele fica assim, ó. Aí eu só faço um... Dobrar normal. Como um lençol normal. Sem ser de elástico. Fica bonito? Eu não sei fazer bonito, né? Mas... Fica ok, ó. Pra guardar. Tá vendo? Mas ficou... Não tão legal. Mas enfim. Eu guardo eles assim. E aí... Eu acho mais prático. Espero que tenha ajudado alguém. Gostou da dica? Deixa aqui embaixo. Aquela capa de edredom ali, ó. Que eu lavei. Ela já tá querendo secar. Já tá quase seca. E aí ela é desse edredom aqui. Eu não consigo colocar ela sozinha. Porque esse edredom é muito grande. Aí quando o Pedro chegar, Eu vou pedir pra ele me ajudar. Eu ainda vou limpar o chão. Guardar uma bolsa minha que tá ali. Organizar aqui. E aí depois eu mostro pra vocês como é que fica. Eu acho isso muito prático. Porque aí a gente só tira a capa, lava e põe de volta. E aí Pedro chegou. Vem almoçar em casa. E eu já dei a função, né? A função é o quê? Vestir o edredom. Então, vestir o edredom nada é mais fácil que pegar pelo avesso. Bota o dedo em cada ponta. Porém, como o nosso edredom ele é um pouco maior do que o normal. Vai me dar um pouquinho de trabalho. Mas, pega ponta com ponta. Cadê a outra ponta? A ponta com ponta e... Tá vestido. Joga pra lá. E puxa a outra ponta. Pega no meio. Balança pra ele se... Se ajustar. E tá vestido. Igual a outra ponta aqui. Também. Nude solteiro é muito mais fácil. Mas... A gente casa pra isso, né? Mas, também, ela é maior do que o normal, né? Não... Ih, tá vestido. E é isso. Aí é só fechar o zíper. É só fechar o zíper e acabou. Prontinho. Gente, no outro vlog eu só mostrei mais ou menos como é que funcionava, né? Botei aí um trechinho da Camila passando. Mas... É o seguinte. Ela vem com essa base. Essa base a gente usa depois pra limpar. Aquela parte ali que roda. Aqui a gente coloca a água. A água e o produto. Né? Pra passar no chão. E... A água suja vem pra cá. Pra esse depósito aqui. Elas não... Tem contato, obviamente, né? E aí, ele... Quando você quer só aspirar. Ele aspira. Mas se você quiser passar o pano. Também aí você aperta nesse botão aqui, ó. Que aí ele acende a luz. E joga água. Quando não quiser mais jogar água. Aperta lá de novo. Que ele faz a função de rodo, né? De puxar... De chupar a água suja. Pra cá. E aí, quando termina. A gente só joga fora. A água suja daqui. Que tem o máximo aqui, ó. Coloca ele na base. Joga a água com um pouquinho de detergente ali. E deixa ele funcionando na base. Pra limpar essa parte aqui. E aí eu vou passar aqui. Depois eu mostro pra vocês. O aeróbico do dia tá garantido, viu? A máquina achou de fazer barulho mesmo agora. Mas eu queria só dizer pra vocês. Que esses dias eu postei no nosso Instagram. Que só quem gosta de banheira é quem não precisa lavar. Porque se você precisa lavar a banheira. Tenho minhas dúvidas se você vai gostar. Tô eu aqui no banheiro agora. Já tirei o lixo, como vocês viram, né? O lixinho daqui. O lixo de banheiro é bem tranquilo. Porque o papel higiênico mesmo a gente joga dentro do vaso sanitário. Porque aqui na Europa, Estados Unidos também, Canadá. A tubulação é própria pra você jogar o papel higiênico dentro do vaso, né? Então no lixo do banheiro só vai lenço umedecido, cotonete. E tem atividade física que deu fome. Eu comprei um bretzel no mercado. Esse aqui, ó. Que é típico alemão. Esse a nossa colega tinha comprado. E a gente experimentou. E muito bom. E aí eu comprei. E ele faz assim, ó. Eu reparei a bagunça porque eu tava guardando a louça. Ele vem assim. Tá vendo? Tá meio contra a luz. Ele vem no formato. Tava botando aqui. Comecei a botar e lembrei de pegar a câmera. Eu não tenho forma grande, gente. Eu só tenho essa. Então eu botei no papel manteiga pra não grudar. Se vai crescer um por cima do outro. Não sabemos. Aí vem também o sal. É um sal grosso, né? Um sal granulado. Pra você colocar na massa. E aí eu vou botar no forno. E mostro pra vocês como é que vai ficar o resultado. Gente, se deu certo eu já não sei, né? Ficou meio esquisito. Porque quando a minha colega fez mais. Eu acho que o gosto tá bom. É o que importa. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu já vou começar uma outra rotina. E se vocês quiserem, depois eu posso mostrar também a minha rotina de estudos e de trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo. Deixa um comentário pra mim. Compartilha esse vídeo com algum amigo. Se você não for inscrito, te convida a se inscrever. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.